Ele vai dizer, sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. E o que é essa paciência? Tem dois sentidos essa palavra aqui. Paciência, primeiro sentido é o espírito que jamais cede, na Bíblia, né? É o que aguenta até o fim. O escritor judeu vai usar essa palavra para descrever a persistência romana que jamais faz a paz na derrota. Nunca desiste. Persevera até o fim. Persistência tem esse sentido também de paciência, de perseverança, de ir até o fim, de continuar. Mas, aqui nesse texto em especial, tem a ver com paciência com os homens. Crisóstomo vai definir como o espírito que tem poder de vingar-se, mas nunca faz. Ser paciente é isso. Se controlar. Saber lidar com os outros. Mesmo quando o outro te insulta, mesmo quando o outro faz mal, você sabe segurar as rédeas. Isso é paciência. Eu lembro de uma história que eu vi de um soldado, ele era crente, tirava muito, caçoava muito dele, por causa da sua fé, e um dia ele já dormindo, estava cansado, chega um outro rapaz do campo, estava com a bota toda suja, e para zoar com ele, sempre zoava, ele era crente, ele pega a bota suja, ele estava dormindo, joga na cama do rapaz, toda arrumada, toda ajeitadinha, e suja tudo. No outro dia, o cara vai dormir, no outro dia, ele encontra. O outro soldado tinha pegado o sapato dele, lavado, e deixado embaixo da cama dele. Paciência, paciência. Eu gosto daquele filme, quem assistiu Os Miseráveis? Eu gosto desse filme, porque conta a história de um ex-presidiário, chamado Jean Valjean. Depois de 19 anos, ele sai da cadeia, ninguém quer contratá-lo, ninguém quer recebê-lo, mas tinha um homem, um bispo, um homem que era cristão, e recebe ele, e ali um dia, ele rouba aquele homem, pega a prataria de casa, e vai embora. E no meio do caminho, ele é pego. Alguns guardas, prendem e levam ele até aquele bispo, e perguntam, ele estava te roubando? Olha aqui as coisas que encontramos na mala dele. Ele diz, não, eu dei para ele, eu esqueci de dar mais esse presente aqui, e dar mais uma prataria para aquele homem. E diante daquela atitude, aquele rapaz se converte, e é bonita essa história, paciência é isso. É suportar o outro em amor. É combater o mal com o bem. E como é difícil fazer isso? Quem tem aqui um irmão, assim, que realmente testa a sua paciência? Levanta a mão. Aleluia. Levante as duas aqui. Isso. Deixa eu orar por você agora, essa oração é abençoada. Irmão, fica com a mão levantada aí. Senhor, obrigado, Deus, porque o Senhor tem testado a paciência dos meus irmãos. Porque o Senhor quer que cresçamos na fé, Pai. E eu quero pedir agora, que os meus irmãos possam suportar, esse que tem testado a sua paciência em amor, Pai. Dá ideias hoje, Pai. Para que eles possam, Senhor, impactar a vida dessas pessoas, com a Tua graça, com o Teu poder, fazendo bem àqueles que lhe fazem mal. Pai, nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Quem quer ser paciente aqui? Levanta a mão. Cuidado, Deus vai testar a sua paciência, irmão. Paciência. Fazer o teste da paciência. Se, meu irmão, você é o cara que não leva desaforo para casa. Você devolve na mesma moeda. Cuidado. Para cumprir a missão, Deus precisa derramar paciência no teu coração. 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 Obrigado.